O Vaticano se prepara debaixo de chuva para a última missa do Papa Bento XVI, domingo, quatro dias antes de ele renunciar. Neste sábado, o porta-voz da Igreja, Padre Federico Lombardi, classificou como calúnia as possíveis intrigas na Cúpula da Santa Sé, noticiadas pelo jornal italiano La República. As denúncias, também presentes na famosa revista Panorama, afirmam que o sumo pontífice decidiu abandonar o cargo após receber um relatório secreto de 300 páginas, elaborado por três cardeais veteranos e considerados inatacáveis. No documento, estariam descritas lutas internas pelo poder e pelo dinheiro, assim como um sistema de chantagem na cúria romana por conta do homossexualismo.